Fim da gratuidade. Universidades públicas passam a cobrar propinas a partir do próximo ano. O que não faz muito sentido, a universidade ser pública e eu estar a pagar tipo privado, né? Como é que isso funciona? Olha, se sendo grátis já não estudava, me imagina agora apagando. Apagando, já. Não, mas olha, agora que falas disso é bom, por quê? Porque tu era grátis e tu tinhas aquela reforma da Lalala. Lembraste? A tal reforma que era muito boa, mas depois a ministra veio, afinal é uma porcaria. E era de borla. Agora eu a pagar qualidade. Nós até temos fama de, por acaso, pagamos muita qualidade. O que vai acontecer agora é só a amante a ser assumida. Ou seja, para entrar nas universidades públicas, eles já cobravam. Só não assumiam que cobram. Mas agora eu vou passar a assumir que estão a cobrar isso. E acho que até se calhar vai ficar um pouco mais fácil. Porque as universidades privadas sempre foram um pouco mais fáceis do que na pública. Porque pagas. Porque pagas. Agora se calhar pagar na pública eu consigo irá mais fácil. Então peraí, então isso poderá ser a nova reforma da educação. Que é o quê? Vocês antigamente eram burros de borla. Agora são burros. Mas agora tu vais pagar mensalmente. Mas há muita gente que estudava na universidade pública de noite e pagava. Sim, pagava. Mas normalmente os estudos de noite são os que trabalham. Eu pensava que são os mais burros. Não, 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 não. São mesmo os que... É o regime pós-laboral. Exatamente. Ok. Exatamente. Então até entendia... Não concordava, mas entendia que... Então alguns professores que dão aula de manhã na universidade pública podem estar aula de noite. Sim. Era aí que eu queria chegar. Porque pensa comigo. A universidade era pública e era de borla. E os professores são o que são. Agora a universidade é pública, mas tu pagas. E os professores? Assim de repente vamos ter melhores professores? Porque assim, normalmente naquilo que é a lei da economia, eu não percebo nada de economia, vocês sabem. Mas aquilo que é a lei da economia, tipo, eu para te cobrar algum serviço, tu tens que me dar alguma coisa que compense esse serviço. A pergunta é, nós vamos ter melhores professores ou vamos continuar a ter os mesmos professores que nós tínhamos quando era de borla? Que nos ensinavam o que vocês diziam que era a nova reforma, mas que afinal era uma porcaria para nós continuarmos a fazer nada. Porque o país foi feito à vossa medida, mas não há nada, né? Não vai haver melhores professores, porque do tempo que eles decidiram melhorar, ou cobrar, passar a cobrar, desculpa, o tempo que eles decidiram passar a cobrar, não dá tempo de arranjar melhores professores. Mas o que eu sei que vão ter de melhor é uma melhor secretaria para você ir lá fazer o pagamento. Isso vai um bocado de encontro com até o facto de, na saúde, terem reprovado quase 90% dos alunos. Porque ainda na educação, a mesma coisa. Na educação é a mesma coisa, os professores... Mas, por que que não vai mesmo haver melhores professores? Por causa da incompatibilidade. Então até tem bons professores, mas eles já dão aula em outros lugares, porque vocês eram muito cusões e não nos contrataram quando deveriam, agora estão a trabalhar em outro lugar e não vão poder trabalhar para vocês. Cusão é no Brasil, aqui é mesmo atrasados mentais, otários e armados em Zeca. O problema do país é o conceito Zeca. O Zeca, vocês não sabem, mas o Zeca era um porteiro e ele ficava, ele era a pessoa que ficava entre a fila e a discoteca. E o que é que ele fazia? Ele é que entendia quem é que entrava. O que o Zeca não percebia é que se as pessoas não entrassem, o Zeca não recebia. Tão simples quanto isso. E por isso o Zeca deixou de desistir. Exatamente. A faculdade é um bocado a mesma coisa. Vocês têm que ter até, eu sei que nunca vos passou isso para a cabeça, mas até para eu ir para a faculdade eu tenho que dizer, pô, tem lá um professor top. Agora me diz ainda quem é o aluno que diz, não, vou para a faculdade por causa daquele professor. Os professores tops são políticos e nós não temos políticos tops. Constitucional impede o Parlamento de fiscalizar governo. O Nita, por sua vez, escreve ao Tribunal Constitucional para que seja anulado o acordo que proíbe a Assembleia Nacional de fiscalizar os atos do Executivo. Constitucional devia proibir até perto de ir filmar o Parlamento. Ah, por causa da tia, é? Não, mas aqui, isso aqui foi uma salada russa, mas basicamente é, o Tribunal Constitucional impede que os membros do Parlamento fiscalizem o governo. Mas esse deveria ser com o trabalho dos membros, que... Essa é a única coisa, não, assim, não. Essa é a única coisa que ali, deve ser... Não, mais do que isso, por que a Tizé não está cá? Porque ela não tem trabalho. Se ela não pode fiscalizar os atos do governo, ela fiscaliza onde? Nas redes sociais. Afinal, tem razão. Tem razão. Tinha razão há muito tempo. Afinal, nunca faltou vontade aos nossos deputados de fazer alguma coisa. Sempre foram proibidos. Sim. Foram bloqueados. Mas qual o interesse do Constitucional em fazer uma lei desse tipo? As leis não é o Constitucional que faz. Apesar de ser o acórdão, e o acórdão muito provavelmente. Mas as leis não é o Constitucional que faz. O que acontece aqui é, há aqui uma proteção qualquer, porque essa lei também não vem deste governo. Qualquer, não. Não, não, claro. Sabe como é que nós falamos nas entrelinhas? Porque o nosso público é inteligente. Portanto, há aqui uma qualquer. Por quê? Porque isto já não vem do novo governo, é do governo anterior. Por quê? Porque aquele governo era um vagabundo. O governo anterior fazia tudo de mais a mais. É assim. Mas é o mesmo governo. Mais ou menos. Ou seja... Porque o presidente da Assembleia continua a ser o mesmo. Aí é o presidente da Assembleia. Mas aí o presidente, ao receber essa acórdão, poderia contestar. Falar, mas então se essa é uma das minhas funções, como vocês querem que eu não exerça? Dava jeito? Eu acho que não precisaria ser... É só uma questão de bom senso aqui também, olha, se acharem que não, que no caso acharem que eu vou falar do presidente da Assembleia Nacional, não vocês aí em casa, mas se o presidente da Assembleia, sei lá, quiser me explicar porquê ele nunca questionou, eu acho que seria interessante. E a dica da UNITA aí que é? A UNITA quer desfazer esse acórdão que não faz sentido. Eles querem trabalhar. Eles querem trabalhar. Imagina o que é que diz isso. Adalberto da Costa Júnior, se fosse o Samacu, já estava a fazer um bom. Eles precisam trabalhar porque eles precisam justificar o salário, o salário que inclusive precisa cair para eles poderem pagar nesse momento o serviço fúnebre do Jorge Malheiro. Não sabia bem. Estão a pedir contribuição. Serviço fúnebre? Seja bem-vindo ao Capo Global. Eu sou Orlando Capata. Cala a tua boca e escuta, porque o assunto que trago hoje não é do teu interesse, nem é do meu. O mundo está a viver muitos fenómenos. Estão a acontecer muitos fenómenos. E a pergunta que se coloca é, quem está por trás de ti? Quem está por trás destes fenómenos? Quem está por trás da titica? Quem está por trás de todos esses fenómenos? Tem sempre alguém por trás. Coreia do Norte é um país pequeno em comparação com os Estados Unidos da América, que é um país grande. Só para ter ideia, a Coreia do Norte parece Burnett de Sousa, todo raquítico e tudo bem pequeno. E os Estados Unidos da América parece só chifu, claro que, mais claro, não tão bruto como ele é. O bruto tem todas as condições de partir os cornos da Coreia do Norte. Mas por que a Coreia do Norte entra mesmo em situações sempre com os Estados Unidos da América? E os Estados Unidos da América nunca partem, nunca acontece nada ali, mesmo sendo pequeno. Porque tem alguém por trás da Coreia do Norte. Tem alguém ali. E quem é? É a Rússia. Por isso é que os Estados Unidos da América... Ou seja, por isso é que a Coreia do Norte tem até bomba nuclear. Entendem? Tem sempre alguém por trás. E estes fenômenos não estão só a acontecer noutras partes do mundo. Também estão a acontecer em Angola. E nós precisamos ver quem está por trás destes fenômenos. Olha só! Um fenômeno altamente sobrenatural que aconteceu esta semana na Assembleia. Nós sabemos que na Assembleia já acontecem muitas coisas sobrenaturais. Mas olha só o que aconteceu lá. A questão que se coloca é, será que a deputada estava a teclar? E se estava a teclar, por que os dedos não tocavam? Ou será que entendemos mal? Ela, afinal, é embora dirigente do coro e estava a aproveitar aquele momento para ensaiar um bocadito os movimentos quando vai dirigir o coro. Ou será uma coisa maior? E é uma coisa maior. Aquilo é um poder, é um espírito sobrenatural. Ela não estava em seu pleno juízo. Alguma coisa passou-se dela e eu vou explicar a seguir. Há um outro fenômeno também. Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos da América durante 38 anos. E durante esses 38 anos, remou boas de boas, fez boas de situações. Mesmo ele falava... Boas de dinheiro roubado, boas de coisas. Mesmo assim, chegou uma altura, pá, de tanto governar, o pessoal não estava mais a lhe querer e ele saiu daí pobre. Mas mesmo saindo daí pobre, o que é que aconteceu? As filhas dele, as duas filhas dele, não saíram logo a falar boas de coisas. Não, continuaram a vida delas na normalidade. A irem tirar, a fazer outras coisas. Mas na África do Sul, isto não aconteceu desta maneira. As filhas do Nelson, os filhos do Nelson Mandela, logo que o Nelson Mandela saiu, olha, o primeiro foi já para a cadeia. A outra ficou nessa situação, é, banco, não banco, é, 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 empresa nacional, ficou atirado. Outro filho dele também agarrou no vestido e foi embora no trabalho. Mas há uma filha do Nelson Mandela, que com tanta coisa que tinha que fazer, foi aonde? No WhatsApp. No WhatsApp. E não fala já coisa que as pessoas estão a gostar, as pessoas estão a entender. Não, é tudo coisa que ninguém está a entender. Nem ela própria tem a entender. Tentem só olhar, vejam só esse vídeo da filha do Nelson Mandela. Não, o Adalberto Coxa Júnior não podia falar, senão a Irene Neto tinha estado calado ao mandato do Zé Eduardo Santos. Senão o próprio João Melo, que andou a falar mal e a criticar o Zé Eduardo Santos, os primeiros artigos com o Zé Eduardo Santos, hoje não era ministro. Se ele tivesse estado calado o tempo todo com o Zé Eduardo Santos, estava no poder, hoje nós conhecíamos o João Melo, sabíamos quem ele é, com quem pensa. O João Lourenço tinha lhe chamado para ser ministro? Provavelmente não, provavelmente só o chamou para ministro porque ele criticava o Zé Eduardo Santos. Então, o próximo presidente que não vai poder com o João Lourenço, vai me chamar para ser parte do governo dele. Estou a trabalhar para tal. Tal como aprendi com o João Melo a trabalhar da mesma maneira. A gente aprende com os exemplos. Temos plena certeza, pela fé em Deus, eu sei que ainda amanhã teremos uma resposta significativa a respeito dessa situação. Porque não dá para essa menina ficar mais dias nesse estado. Não, é nossa filha, é nossa irmã. Desculpa, nós temos que agir e intervir com a maior amplitude possível, no sentido de acudir situações dessa natureza. Por favor, ataquem-no. Ele está na TV Palanca. Basei! Governo confisca Nova Simangola. Boa. Olha, eu gostaria só de dizer que eu faço aniversário no dia 1 de julho. Fica a dica, estamos em fevereiro, tem muito tempo, façam sentir o vosso nome. Para quem não entendeu, o Sindica recebeu a Simangola como presente de aniversário da sua esposa. Para quem está a pensar que a esposa do Sindica é o governo, não. Ele não recebeu. A Isabel é que recebeu do presidente e deu na namorada. Então, acho que não tem problema oferecer o carro do meu pai à minha namorada no aniversário dele. É assim, primeiro, não é o carro do teu pai. É o carro que o teu pai cedeu. Cedeu, porque nada, nada da Angola é do Zé Eduardo. Ele podia ceder, não podia dar. Dar é o título definitivo. Exatamente. Primeiro ponto. Segundo ponto. Mas aí cabe uma coisa, que é a interpretação. Será que o pai ele falou, eu estou a te ceder, ele falou, eu estou a te dar. Porque pode haver um problema do mal entendimento. E esse problema até agora, nós não esclarecemos, não acabamos, não paramos com ele. Pô, estás a falar daquele cota do Beza, né? Que lhe deram, o lhe emprestaram. E ele disse, eu pensei que tinha uma idade. É tipo, a vanda, a vanda. Esse problema é recorrente. Ah, não, eu não te derrei. Ah, já, me ouviste mal. Temos muitos problemas. Não, nós temos, vocês não, nós temos uma falta de escola. Não, para resumir, isso é falta de escola. É falta de escola. Podem falar mal. Me recebem emprestado, me vendem. Outros oferecem coisa que não era dele. Outros lhe dão e não cuidam. Depois falam, ah, não me deram. Arma não funciona, arma é para matar, não está a matar. Não, mas, mais do que isso, espantou-me inclusive o fato de que todo empresário que quisesse importar cimento deveria prestar vassalagem ao sindicato. Não é prestar vassalagem, era pedir uma autorização. E já sabemos a que custo poderia sair. Pois, é assim, é assim, nós primeiro é importante... Ah, cimento é quanto? 2 milho. Ah, 10 e 5 milho eu vou te dar. Não, aqui há dois ou três pontos que eu acho que é importante nós assumirmos. Primeiro, não é tipo, pelo que a notícia nos diz, não é tipo a Isabel, ah, quando é que o sindicato faz anos? Ah, por que que eu vou lhe dar? E deu, não foi isso, de tudo. Espera só, eu até pensei que ela tinha lhe dado, lhe oferecido o Palácio de Ferro. O Palácio de Ferro. O Palácio de Ferro, eu pensei que tivesse dado a ela. Mas quem é a Isabel? A Isabel ofereceu a sindica. Pronto, primeiro deixa eu esquecer que a Isabel, ela tem tantas coisas na cabeça que ela nem se lembra o que ofereceu, então ela não sabe. Mas o Palácio de Ferro, só para dizer que não foi a Isabel, foi o Estado, nesse caso, na qualidade, sei lá de quê, que lhe cedeu. Ah, então foi o Sogro, essa família, boa família. Tá bom. Boa família. Não sei se até agora eu estou atrás da Josiane, não sei se você já casou também. Pronto. Agora, aqui relativamente... Mas o Corendu ainda não, né? Não, o Corendu está... Relativamente à Cimenteira, à Simangola. A Simangola já faz parte, portanto, a Isabel já faz parte da Simangola há muito tempo. Há muito tempo e foi com dinheiro. Se dinheiro onde é que veio, se foi o ovo, qual galinha, essa conversa já não... Mas já há muito tempo que... E depois houve, e nós tivemos a falar sobre isso nos bastidores, nós temos bastidores, houve aumento de capital. É verdade. E o Estado não acompanhou o aumento de capital. Portanto, também não é só o Estado lembrar-se agora, e daí aquela conversa de a Procuradoria anda a fazer caças bruxas, não é só agora o Estado lembrar-se que deram a 30 mil pessoas, porque deram a 30 mil pessoas, o Ladilson e a Renata, porque são mais especiais, porque são, tem que aceitar isso também, investiram mais, fizeram mais, o mambo está melhor, vou ficar com os nossos mambo. Não é assim que funciona. Aqui a questão é que o próprio Estado, que está a sugerir a operação resgate, que está a sugerir até o resgatar das leis, acima da vontade da pessoa, tem que se lembrar que o Estado também está abaixo da lei. A lei está acima de tudo o resto. Portanto, e por causa disso tem que haver alguma coerência, algum respeito. Obviamente, na minha opinião, é para confiscar tudo. É gatunos, é na cadeia, direto. Mambo fodido ou se diga que está com um paradeiro incerto e tem que assinar aqui algum mambo e não dá para assinar como. Depois tens esse cenário que é o quê? É o tempo em que nós nos habituamos em que, primeiro, as coisas não andavam sem nós e depois tudo girava à nossa volta. Eu acho que foi o Galileu que disse que a Terra não gira à volta do homem. Obviamente que na altura foi morto porque era bruxo e não sei o quê, mas hoje nós já conseguimos provar de que, de facto, a Angola, de antigamente, que já é nova, hoje em dia, já não gira à vossa volta. E, epá, queres ser bom gestor ou queres ser gestor, ainda por cima de coisas mais ou menos públicas, não é? Porque aquilo também tem um dedo duplo. Tens que estar presente. Ou então, nomeia alguém. Nomeia alguém, mas tens de estar aqui e tens de dar a cara. Porque quer dizer, com todos os defeitos, a minha prima, que é a tua cunhada, dizer, ela dá a cara, dá a voz. Mas dá a cara. Ah, não. Mas eu continuo à espera que confisca os condomínios e os edifícios inhabitados. Faz favor. Isso, isso era, olha, isso se calhar era prioritário. Era prioritário. E dava assim um jajão, tipo o Rescovec da Ordem, que é para ver se as autarquias correm bem, porque senão o presidente do CNE pede demissão. Portanto, para quem não sabe lá em casa, o CNE é a Comissão Nacional Eleitoral. Pois nós todos nos lembrávamos disso de 4 ou de 5 em 5 anos. Mas... Mas agora estamos a me lembrar muito cedo, né? É, exatamente. Como também perexigino. É, pois. O André... Mas alguém sabe o motivo do pedido de saúde? Motivos de saúde só ficam dentro de hoje. Não. O André Neto já pediu para sair... O coração... Não aguento, é muita emoção. É muita emoção. O coração está batendo a boca. Tem muita... A porcentagem de 100,3% da rate é muito alta. Não. O André Neto já tinha pedido para sair em 2016. Em 2016, exatamente. Portanto, ele está, de facto, desgastado da posição. O que é giro, porque por norma nós não vemos nenhum... Eu não sei se ele é funcionário público ou se é mesmo governante. É funcionário público? É funcionário público, não é? Há muito poucos funcionários públicos, muito menos governantes, que têm a... Eu vou dizer... Não, 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 às vezes é bom senso. Nem é humildade, ninguém dá para de humildade. É mesmo tipo, acabou o meu espaço, não dá mais. Eu dei uma resposta que não era suposto. Mexi num dinheiro que não devia. E pior, não é o mexer e não deves. O pior é o mexer e alguém dá conta. Porque se ninguém souber, está tudo bem. Mas vocês deram bandeira. Então, porra, saiam. Saiam. Tenham vergonha na cara e saiam. Então, vem a minha expressão de dizer... Saiam. Deixem isso para os jovens. É. Eu ia dizer... Larguem. Larguem o osso. Olha, mas o senhor está ligado no serviço de saúde. Eu gostaria de informá-lo que São Paulo não é só prisão, também é hospital. Então, está a vontade para se dirigir. Olha, olha, essa é boa, essa é boa. Ex-ministro indicado diretor do Banco Mundial. Uau. Esse sabe fazer contas, ministro das Finanças. Esse é top. Das Finanças ou da Economia? Ele era ministro da Economia, das Finanças. Pronto. Nós temos ministro da Economia. Nós só temos ministro das Finanças. Já tivemos ministro da Economia. Mas não conseguimos economizar. Então, financiamento só. Vamos buscar finanças, não é para nós, é para irmos buscar financiamento. E há... Armando Manuel. Armando Manuel. Vamos mandar um parabéns ao Armando Manuel. Sabemos que é, tipo... Como é que chama? Itinerante, não é? Não, não. É interino. Interino. Intinerante é o outro. Ah, não. Tem mérito, tem mérito, tem mérito. Ah, não, pois, já, exatamente. Anda onde? Não sabemos. Então, cara, desejar parabéns. Sim, sim, definitivamente. E dar despesas ao banco. Não, olha, se queres que te diga, é o Banco Mundial. Sim. O Banco Mundial não é, tipo, em condições normais, ele não foi lá porque fez um puxadinho ou porque o Zeno pediu. Ele foi mesmo lá porque, em princípio, sabe fazer com ele. Foi indicado. Não tem problema, mas foi indicado porque, a princípio, sabe, tem alguma capacidade. E se o banco também aceitou a indicação, é porque, com certeza, confirmou o Zeno. É dos melhores. Sim, sabemos que não é amigo do Rui, Rui, no caso. Isso mesmo. Mas o banco, como que eu ouvi falar do Banco Mundial se todo o Deus que ele foi lá? O que é que fazia esse banco? É um banco mundial. É um banco mundial? É um banco mundial. Não, banco da igreja mundial. Porque se fosse da igreja mundial, ele já estava, parece, em vida, ali, lá. O banco mundial. Pelo que eu conheço a igreja mundial, os ministros mesmo, merecem ir lá. Olha, o banco mundial. Até ser pastores, nem para serem curados. Imagina que o banco mundial está no mundo. Imagina que o mundo é Angola. O banco mundial é o BPC. E este foi o Só Para Saber. Para a semana há mais. E não se esqueçam, a luta é contínua, a vitória, um dia a gente acerta. Então, o ministro falou de negociatas em privatizações no governo, a propósito do caso do Angola Médica. Ministro da Comunicação Social. Que, tipo, ai, para você, todas as mães já sabem. O João Melo. O João Melo. Que esse coisa, é o protagonismo. Nós já sabemos disso. Por acaso, há vezes, e eu devo ser aqui bastante objetivo, há vezes que eu acho que determinados governantes comunicam desnecessariamente. Eles nunca comunicam. O que é uma desgraça, é uma tristeza. Isso é uma grande acusação ao ministro da comunicação. Também, também, também. Mas, mais do que isso, há vezes que eles comunicam nada, com coisa alguma. Tipo, estás à espera de uma cena. Só para falar o que falou. Ia, estás a ver. Isso é muito mal. Eu acho que isso é muito mal, porque na escola de comunicação, ensinam estar a ser pertinente, não é? Não é falar ao desbarato só porque não tem mais nada para fazer. Ainda mais sobre um assunto. Que parece que é agitar. Que estás, tipo, a querer agitar. Não é estar, tipo, a querer chamar a atenção num cenário que... Sim, você vai falar em negociar, está a mesma coisa, mas você está a falar do momento que, se calhar, os teus amigos não estão propriamente lá envolvidos, ou pelo menos não está aprovado. De repente, aparece o ministro do Ambiente, não, mas essa chuva já estamos a superar. E depois o Desfinanças vem, desculpas ao Manoel Rebelado, o Desfinanças é que vem. Lembras, lembras. Depois vem dos petróleos e diz porque as embarcações... Subiram, não é? Não, não, é engraçado porque aqui há uns tempos, lembras, que eles estavam a fazer precisamente isso. É, está muito quente aqui, atira para aí. Não, não, não tem nada a ver com isso, não é saúde, é educação, é educação. Eu posso dar educação, estiringa, já vão vir. A ideia só era serem sérios. Era serem sérios. E serem sérios não é depois da porcaria estar feita, vir aqui dizer, ah, agora estamos a apertar. Não, a ideia aqui é mesmo evitar a porcaria. Por exemplo, por exemplo... Olha, é tipo agora, de repente vão surgir com cenas tipo, ah, grande movimento das pessoas da Marginal que limparam lixo. Não, a cena é o lixo que deveria ter não ter sido produzido, ou sendo produzido, devia ter sido posto. O lixo que não deveria parar na Marginal. E estava caindo na praia, estava caindo na Bahia. A questão aqui não é o pós, é o antes. E não vale a pena estarmos aqui com coisas, porque todos os ministérios têm negociatas. Todos os ministérios têm negociatas. Eu não sei, às vezes, se vocês são governantes, se são gestores, maus gestores, mas são gestores... Então, quer dizer, fica tipo, estamos nos a queimar, mas eu também estou queimado. Não está em prol do povo. Não está em prol do povo. Eu estou a queimar mais ouro. Eu estou a queimar mais ouro. Eu estou a queimar mais ouro, mas eu também já estou a queimar. Exatamente. E isso, e isso, cheira-me a criancice. Isso não cheira a quem quer, de facto, transformar um país numa nação. Mas isso sou eu, vale o que vale, não é? Nós estamos aqui a fazer um trabalho também. Ainda mais a Angola Médica, que afinal, o tempo não foi privatizado. Pois, porque depois também há essa contra-informação. A Cusá é a ministra de mentirosa. Mentirosa. Agora a ministra passa por mentirosa, porque ela também... Foi sabular sim. Na emoção. Foi sabular. Exato. Sabular é para nós. É, pá, claro que é. Nós. Aqui não tem nem ninguém. Você é ministra, sabula. Não, não, mais do que isso. Aqui não está em orçamento do Estado. Não é assim tão mentirosa. Aqui, não está em orçamento do Estado. Nós podemos, de facto, falar à toa. Vocês não. Vocês não. É emoção. Nunca estiveram no cargo. Fica calmo, vai sair rápido. Começa a chover, olha o Lutero ontem. Calma, pá. Fica complicado. Agora, olha, olha. É por causa dessa conversa antigo. Essa conversa. Essa conversa. Essa conversa. Essa conversa. Ministério do Interior pede desculpas ao deputado Manoel Rebelares pela forma como foi impedido de sair do país. Isto é uma vergonha. Não por ser impedido é pela forma. Não, não. Ainda por cima, verbal. E a lei? A lei não diz que tem que ser escrito. Tem que ser uma coisa formal. Como é que vocês, que são da lei, não estão a cumprir a lei e depois querem mandar parar na rua, a polícia, e eu tenho que acreditar sem identificação, sem luvas, que ele é um polícia idôneo. Mas vocês estão à espera do quê, meu? É capaz de levar a tua carta. Eu já viste isso? Não, olha. Já vi. Não, não dá. Atenção. As mesmas pessoas que estão a falar isso são as mesmas pessoas que tiveram a gozar com a rabelagem. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, agora, a lei está aí para alguma coisa. Como é que agora eu estou a ir, estou impedido, é para ordens, ordens, ainda estamos no tempo das ordens superiores? Vocês têm que se decidir, porque senão a TZ não vai parar. A TZ não vai parar. Ou você organiza isso, a TZ continua. O que vocês querem? É isso mesmo. Se eu fosse, vocês paravam. Eu acho que sim. Agora, pedir desculpa aí, faz o quê? Já dá, a imagem, a imagem do senhor, a imagem do senhor já está suja. Agora, não é só porque desviou a massa do Grecima, agora também é mais velha guarda e não consegue sair do país. O que é isso? Vocês também não são nada sérios. Governo quer 80% da população de Luanda a usar transportes públicos até 2030, mas para isso precisa de 1.800 autocarros. Espera, primeiro ponto, eles querem vender transportes públicos. Espera, primeiro ponto, porque até 2030 não precisa, nós andamos todos transportes públicos. Então, não percebendo. E não ter autocarros, isso também faz pensar no tal do metro de superfície, né? Ah, eu vou me fora. Olha, eu vou fazer uma coisa. Vocês vão para um sítio que eu quero ser. Isso é uma boa foda de respeito, vamos para essas propostas. Olha, Tiago ficou chateado, abandonou, abandonou a bancada, vemos aqui a folga de profissionalismo do Globo Esporte ou o que, não sei o que, se demitiu ao vivo, viram? Se demitiu ao vivo? Os transportes públicos precisam de 1.800 autocarros. Não é porque ele tem que, tem coisa a fazer, o que é, ou ele sabe a hora que o autocarro passa, ele vai perder o autocarro. Se 15 e 30 ele estiver na paragem, uau, uau, baza. Olha, mas ainda assim, não nos interessa até 1.800 autocarros e termoturistas irresponsáveis. Porque só esse bocadinho de autocarros que nós temos, o que eu vejo acontecer nas estradas com esses autocarros, eu tenho medo de entrar nesses autocarros. Estou a falar dos autocarros que circulam na cidade, estou a falar dos autocarros que fazem interprovincial. Os motoristas não têm informação para carregar pessoas ou dirigir aquele tipo. Isso é um fato, a fiscalização não funciona direito. Segundo, a polícia de trânsito tem medo, eu acho que é medo, não vejo outra coisa, e não para os autocarros que cometem infrações no trânsito. Então, eu, que vocês querem me ver, usar o transporte, eu gostaria muito, mas a confiar nesses motoristas irresponsáveis, nem pensar, muito obrigada, estou dispensando. Essa foi a Renata em mais uma sessão de terapia, que não só para saber. O que é que temos a seguir? É, jornalistas da RNA e da TPA ameaçam entrar em greve. Só ameaçaram ainda, Renata. E ainda não escrevendo a carga, diz a notícia. O tribunal não condena intenções. Mas nem dá para ser condenado, é tipo, o Ministério tem isso, nem vai levar a sério. Porque eles ficaram de apresentar uma carta, ou em segunda-feira não sabemos se já apresentou, e se apresentaram, e se chegaram a escrever a carta. Mas assim, tipo, para que eu tenho essa notícia se a carta, a princípio, não sabemos ainda se já foi entregue ou não. É tipo aquele mambo. Vai ser ignorada com sucesso. Não, não, é tipo aquilo de você, quando a tua mãe te ameaça, ela vai ver para você fazer alguma coisa. Porque ela sabe que se só te pedir para fazer, tu não vais fazer. Então ela já te ameaça primeiro. É o que a RNA e a TPA estão a fazer. Agora eu estou curiosa, será que eles alguma vez já fizeram alguma greve? Nunca. Então o salário deles nunca atrasou. Na verdade, nem sei por que eles estão a fazer greve. Para ser sincera, não sei, mas sei que, como são angolanos, problemas não devem faltar para, motivos não devem faltar para a greve. O motivo deve ser o quê? Que eles se preparam, vão para casa trabalhar e não tem trabalho. Para casa? Ah, pronto. Fico assim, quem entendeu, entendeu a intenção e eu não vou formular isso. Ah, pois. Não tem problema. Você vai falar desse tipo de problema de outro tipo, aquele problema lá do diamante. Ei, diamante de 128 quilates foi resgatado. 120? Porra. E é assim, afinal... Aquele da Isabel outra vez que venderam era de uma esclare. Não, não, aquele, falaste bem, era da Isabel, da empresa dela. Acharam aqui. Mas é da empresa dela? Da Isabel. Eu também vou só abrir a minha empresa, Ilhas Calvar. Sim, sim. Se achar? Sim, achaste. Mas eu acho que todas as exploradoras mineiras têm uma parceria com a Indiama, né? Para o governo poder comer melhor. Mas a questão não é essa, a questão é que, pelo que eu estou a perceber, o nosso país tem muito diamante acima de 100 quilates. Aqui é a primeira vez que nós comentamos, deve-se aperceber agora que estamos a falar de um diamante com quilates acima do médio. E, tipo, nós só ouvimos falar que a nossa economia oscila por causa do petróleo. O dinheiro do diamante vai onde? Porque esse diamante foi vendido a quantos milhões? 14 milhões, ok? Confiram só no Google. A 1 mil milhões. E a 1 mil milhões, não sei, mas é dinheiro, porque imagina, foi um diamante. E todos os outros, porque até os de melhor... Pronto, essa é de 128, e a hora de 50, 30, até um de 5 quilates, é muito caro. Exato, não, eu estou mesmo curiosa para saber o que esse povo faz com os nossos diamantes. Eu queria fazer uma piada, mas agora fiquei pensativo não nesse dinheiro. Não é o dos criados. Não, sim, porque nós do petróleo... Não, mas eu também me conheço, porque nós só ouvimos falar do dinheiro do petróleo. Agora, calma, calma, agora que você chamou esse ponto, eu vou te falar. Eu só reclamo, aqui a economia só faz sobre isso por causa do dinheiro do petróleo. E tendo o diamante, tendo isso aqui. Estás a esquecer que nós também aqui temos o café e temos outras tantas coisas a explorar. Eu já ia dizer, olha, não vou falar de outros, as coisas tipo... De todos os recursos minerais existentes no mundo, os principais da mola têm. Todos os principais da mola têm. Não, todos, todos, todos. E nós sabemos, e eu acho que vocês também já viram notícias do jeito, que nós estamos a exportar madeira, por exemplo. Madeira, veja só, ferro. Nós exportamos madeira. Nós temos tudo. Nós exportamos mel, mel, mas não é o governo, não é o governo que está a exportar, é o governo. Ah, mel, já exportamos, mas não é o Estado Unido. Era uma boa ideia nós sabermos quem são essas empresas que estão a exportar isso e quais taxas de fato pagam ao governo. E onde é que está sem inserir esse dinheiro? Exatamente, não, porque, se calhar, se bobear, não vamos precisar... Do petróleo. Não, nem é do petróleo, acabar com a gratuidade do ensino superior. Se calhar, não vamos precisar. Tanto que, olha, se o superior passa, o médio já está a correr risco. Exatamente, se calhar o preço dos nossos bens de consumo não precisam subir tanto por causa dos impostos que são acrescentados a esses bens. Se calhar, nós, afinal, temos recursos para ter fábricas. Olha que louco, nós temos fábricas, fábricas nossas próprias, produzindo nosso produto. Olha, super interessante, não é? Seria, olha, é um caso para pensar, não sei, acho que vocês nunca pensaram. E ali nos assistem, eles estão a ver. Acho que não é, não sei se nunca pensaram, nem vamos começar a pensar aí numa coisa ou outra. E olha, empresário polaco eleito secretário do capo do MP lá no Nova Vida. Polaco, é tanto. Polônia, Polônia, Polonês. Polaco, Polonês, fica assim. Eleito, eleito, eleito porque ela também não sabe. Secretário do capo, mas o, como é, para quem não entende, o capo é o comitê de ação do partido, ou seja, nesse caso é do MP lá, né? Polônia mesmo, é. É da Polônia? Eu falei Polonês, Poloníx. Vocês sabem, está falando comigo, é que é uma coisa enterrada. Mas, faz sentido. Faz sentido porque o Zé do é São Tomense. Eu sabia, mas tem que fazer sempre esse susto, para quando ele olhar falar, essa Renata que contou o segredo. Essa Renata que vai com isso. Olha, mais show do que esse. Dia 28, hoje aqui, 21 humoristas em palco. Centro Cultural... Do Rangel. Centro Cultural Zingambar. Os ingressos já estão à venda, compre já, dia 28. E amanhã, terça-feira, tem a volta da terceira temporada, vamos começar a terceira temporada. Mudou o endereço. Mudou o endereço. Vamos estar em um novo local, na ilha de Luanda, no hotel Casino Marinha, a partir das 19 horas, a 1.500 quanzas. Se a taxa da tarde subiu, os bens alimentares subiram, eu não podia ficar para trás, eu não sou a Zap. Então, subimos de novo o endereço, o 1.500 quanzas. Vamos ter uma grelha dupla, uma abertura de novo espaço. Vamos ter na grelha o Mangrenas e o Kitengo Cunga. É um bônus para vocês. Assistam a um evento e assistam dois na grelha. Valeu?